Então vamos ficar ali em frente um para o outro, tá bom? Xô Yang, você aceita a partir de hoje como tua futura esposa, respeitando ela os compromissos de família. A Luísa Vitória Ribeiro Silva. Luísa Vitória Ribeiro Silva, você aceita a partir de hoje como teu futuro esposo, respeitando ela os compromissos de família. O Xô, o Yang, trouxeram as alianças. Peguei na mão esquerda, devagarinho, você vai dizer. Minha esposa, receba essa aliança como fidelidade. Do meu amor, com você, eternamente. Eterno.